Cuidado com o gavião O casar dos gaviões querem um pra minha amada O casar dos gaviões querem um pra minha amada Cuidado com o gavião Cuidado com o gavião Quem tiver mulher bonita que prenda não solte não Quem tiver mulher bonita que prenda em seu coração Vou mandar fazer uma casa com as paredes brindadas O casar dos gaviões querem um pra minha amada O casar dos gaviões querem um pra minha amada Cuidado com o gavião Cuidado com o gavião Quem tiver mulher bonita que prenda não solte não Quem tiver mulher bonita que prenda em seu coração O casar dos gaviões querem um pra minha amada O casar dos gaviões querem um pra minha amada Cuidado com o gavião Cuidado com o gavião Quem tiver mulher bonita que prenda não solte não Quem tiver mulher bonita que prenda em seu coração Quem tiver mulher bonita que prenda não solte 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 não solte